Olá, dando continuidade à nossa disciplina de Educação Especial e Libras, na videoaula de hoje, eu convido você a conhecer um pouquinho e aprofundar os seus conhecimentos sobre a temática da deficiência auditiva e surdez. O que é isso? Quais as diferenças entre estes conceitos? Há diferença? O que será que pessoas da sociedade, pessoas comuns, né, que trabalham em diferentes setores, alunos do ensino médio, o que será que eles pensam sobre isso? Então, agora, para dar continuidade e para a gente poder refletir e aprender um pouco mais sobre deficiência auditiva e surdez, vamos ouvir e ver, né, o que pessoas pensam sobre isso e como elas conceituam esses temas. Eu acredito que deficiência auditiva seja um termo que englobe toda e qualquer dificuldade na audição, ou então redução na audição, mesmo que não totalmente. Então, é um termo mais generalizado que pode englobar vários níveis de falhas e dificuldades da audição. Já a surdez, eu acredito que se refira somente à ausência completa de som. A deficiência auditiva, eu acredito que seja algum indivíduo que tem uma dificuldade ao extremo de poder ouvir, causada por alguma doença genética ou algum tipo de acidente ou coisa do gênero. Enfim, uma deficiência auditiva é um indivíduo que não escuta totalmente nada. Surdez, eu acredito que seja um indivíduo que tem uma dificuldade de ouvir. É um estado, é um momento. Também causada por uma deficiência, mas eu acredito que talvez seja aumentando, seja passageiro. Na minha opinião, a deficiência auditiva é uma falha no sistema auditivo do indivíduo, ou seja, é uma má formação, pode comprometer a capacidade de escuta do mesmo. Então, ela pode ser considerada total ou parcial. Enquanto isso, a surdez é uma deficiência auditiva que se encaixa no grupo de perda total de audição. Para mim, a surdez é a pessoa não ouvir nada. Ela já nasce surda. Então, ela não tem a possibilidade de estar ouvindo a pessoa e não aprender a falar. A deficiência auditiva, ela vem assim, ela pode ser uma genética, ela pode ter acontecido um acidente com ela, ela ter perdido essa audição, ela pode ter trabalhado num lugar com ruídos e ter perdido essa audição. Então, isso aí vai variar de 10% a 100%. Então, eu acho que aí a pessoa tem que ir a um médico e tentar sanar esse problema que ela tem, através do aparelho. Na minha opinião, a deficiência auditiva é a falta da capacidade de ouvir, causada por alguma doença, algum problema genético ou algum acidente, que causa a deficiência auditiva na pessoa, tirando dela a capacidade de ouvir. Surdez, na minha opinião, é o estado, a situação que se encontra a pessoa. Ela tem uma situação de surdez, por conta de uma deficiência auditiva, ela não escuta. Então, para mim, a surdez é isso, a situação da pessoa, o estado da pessoa que tem a deficiência auditiva. A deficiência auditiva, eu acho que é o seguinte, é um problema que a pessoa tem, em questão de estar ouvindo, né? E isso aí pode ser uma porcentagem, 10%, 20%, até 100% da deficiência. E pode ser de nascência, né? Ou uma carga genética, alguma coisa desse tipo, assim. Ou uma consequência de um acidente, também pode estar causando essa deficiência auditiva. Surdez já é o resultado dessa deficiência. A pessoa tem um grau de surdez. Eu entendo por deficiência auditiva como um déficit de som. Em escala de 100%, você não ouve 100%. E deve ter, claro, vários graus dessa deficiência auditiva. Na surdez, é ausência de som. Eu imagino que perda da capacidade auditiva possa ser considerada a perda parcial desse sentido, da audição, desse órgão auditivo, do órgão auditivo, da capacidade de ouvir. Perda parcial. Já surdez, imagino que seja conceito que define a incapacidade total, a incapacidade plena. A pessoa não ouve nada. Há diferença, então, entre deficiência auditiva e surdez? Como vocês viram, diferentes pessoas falaram o que pensam sobre os conceitos da deficiência auditiva. E para alguns, algumas vezes, esses conceitos podem ser entendidos como similares, como sinônimos, e em outras vezes, como antagônicos. Depende muito do contexto que o conceito foi sendo desenvolvido. Porque, como nós vimos na história da evolução da perspectiva da surdez, do movimento surdo, para este grupo e muitos estudiosos, a definição de surdez, ela é muito pautada na perspectiva de como o surdo interage com o mundo. por meio das experiências visuais e, sobretudo, pela manifestação da cultura surda, por meio do uso da língua brasileira de sinais. Principalmente por meio da Libras. Mas, algumas vezes, ainda dentro da perspectiva da pessoa que se intitula como surdo, que tem como identidade a cultura surda, ainda que ela não tenha se apropriado fluentemente de todos os conceitos gramatical da Libras, algumas vezes, ela até faz uso de sinais mais rudimentares para estabelecer a comunicação. Mas, ela não faz uso da fala. É uma pessoa que se tem como identidade, sobretudo, a comunicação e a interação dela com o mundo por meio das experiências visuais. Já a deficiência auditiva, ela tem essa definição pautada num conceito da deficiência, um conceito mais clínico, né? No qual eu considero a deficiência auditiva, que ela pode ser, desde perda bilateral, perda parcial ou total, que tem de 41 decibéis ou mais, a ferida por audiograma, né? Com as frequências estabelecidas, como vocês estão vendo no slide. O decreto 5.526, de 2005, ele faz essa diferenciação. E, por isso, a importância de conhecer as duas concepções, porque muitas pessoas que têm uma abordagem e toda uma perspectiva educacional, pautado no oralismo, ou até se apropria, faz leitura labial, ela não é uma pessoa que se intitula como pessoa surda. Ela faz mais o conceito da deficiência auditiva. E uma pessoa surda é aquela que tem essa clareza de ser compreendida como uma questão cultural. E como que é a caracterização da pessoa que tem a deficiência auditiva? Se a gente pensar em termos de etiologia, período de aquisição, o local da lesão no nosso sistema condutivo, no neurosensorial, no sistema nervoso central. Então, eu diria pra vocês que a etiologia, algumas vezes, ainda a gente não tem como precisar com muita propriedade, mas a ciência avançou tanto e a gente tem bem definido. Algumas causas são pré-natais, outras, perinatal, que é no período do nascimento, e outra pós-natal. Em relação à questão de hereditariedade, então, a gente sabe, Renê, no período de aquisição, tem a definição daquela que é congênita, então, é hereditária, e tem aquela que não é hereditária, que é adquirida. E também vai depender o período de aquisição, porque eu posso adquirir, até na vida adulta, por ruídos muito altos, por um acidente, e também pode ser logo no próprio período, como eu falei, do parto. Isso tudo, quando a gente pensa no período pós-natal, até, crianças pequenas, muitas vezes, até pode colocar objeto no ouvido, e pode ter uma lesão, e ela foi não hereditária, adquirida, numa criança com dois anos, por exemplo. Aqui eu trago para vocês a localização da lesão. Se nós pensarmos no nosso sistema condutivo, no sistema neurosensorial e no sistema nervoso central, vocês vão ver que depende muito, então, localizada no ouvido externo, no sistema condutivo, as principais causas, otites, rolha de cera, acúmulo de secreção, a gente vai ver, né, que muitas vezes vai atuar na tuba auditiva, vocês verão no próximo slide, o desenho, né, do nosso ouvido, e que isso prejudica a vibração dos ossículos, geralmente aparece em crianças que tiveram resfriados na infância. Na maioria dos casos, essas perdas são reversíveis após algum tratamento, mas às vezes ela pode ocasionar uma lesão que causa uma perda auditiva na criança. Quando é no sistema neurosensorial, a alteração está mais localizada, né, no ouvido interno, na cóclea ou em fibras do nervo auditivo. Esse tipo de lesão, ela é irreversível, uma vez que tem, e a causa mais comum é meningite e rubéola materna. Por exemplo, lá no material de apoio, eu tô indicando pra vocês a história da Rebeca. Rebeca é hoje uma psicóloga que tem perda severa e o dela é resultado de meningite. Ela teve meningite com 5 anos e causou uma lesão e a perda auditiva dela é profunda. Então, eu indico pra que vocês quiserem complementar, ver lá, né, no material de apoio, o depoimento da Rebeca. E por fim, o sistema nervoso central, a alteração, ela pode ser localizada desde o tronco cerebral até as regiões subcorticais e o córtex cerebral. Vocês vão ter a compreensão melhor quando a gente vê aqui a figura do ouvido. Então, as informações apresentadas no slide anterior, aqui vocês têm toda a nossa compreensão, né, do ouvido, do que é a orelha, a parte externa nossa, né, a orelha, o nosso pavilhão auditivo. E aí, quando a gente adentra em tamanho maior, a gente vê a divisão dos três, né, do ouvido externo, do médio e do interno. E dependendo, como eu falei no slide anterior, de onde acarreta a lesão, é o que a gente vai classificar o tipo de deficiência. não se preocupem, como futuro professor, de estar preocupados agora, professora, mas quando chegar o meu aluno, a minha prática pedagógica com ele, vai depender se é lesão no ouvido externo, se é no interno, se é na trompa aqui, né, como eu expliquei pra vocês. Não, não se preocupem. Aqui, é pra que vocês possam compreender, é parte do corpo humano, a nossa orelha, né, e o nosso ouvido, e saberem que dependendo de onde está a lesão, eu posso ter perdas mais significativas e perdas profundas, né. Então, aqui, ó, perda auditiva moderada, acentuada e severa. Rebeca, como eu falei pra vocês, em relação à deficiência auditiva, ela é classificada, né, desde moderada, acentuada e severa, e a surdez, perda auditiva profunda, ou anacusia, ou seja, não ter a audição, né, não conseguir ouvir nada. Então, a gente classifica tanto a deficiência auditiva quanto a surdez, pelo nível de perda e local da perda, como eu apresentei anteriormente. Aqui, pra gente ir concluindo, né, a nossa videoaula, é muito importante que eu tenha clareza da concepção sobre a surdez. Quando ela está pautada, muito mais numa perspectiva de olhar pra deficiência auditiva, né, como perda, como patologia, como déficit, né, eu trabalho com clínico terapêutico, como eu comentei, uma abordagem mais oralista, comunicação total. Vocês puderam ver no histórico da deficiência que, ao longo da história, até se amarravam as mãos das crianças pra que ela fizesse apenas uso da comunicação total de desenvolver o oralismo. Então, esta perspectiva, ela tem muito mais a preocupação, né, da capacidade ouvinte, ou ela olha pra incapacidade, né, como surdez. Ela vê o déficit, né, uma patologia, trabalha na perspectiva de reabilitar esse indivíduo, de usar, por exemplo, de trabalhar com implante coclear, de fazer um treinamento auditivo, de desenvolver a oralidade. Enquanto ciência, eu penso que a gente não tem que ter preconceito. É uma forma clínico-terapêutica de ver a deficiência auditiva. Por outro lado, uma perspectiva mais socioantropológica já trabalha com a perspectiva da experiência visual da língua, de sinais, de uma comunidade, de aceitar e considerar a identidade como uma diferença, né, um modelo surdo, bilinguismo, mas olhar para a surdez como uma diferença, que é possível interagir, que tem uma comunicação própria, né, que tem a sua língua de sinais, que é uma cultura e identidade. Esta concepção, ela é mais recente, mas ela vem ganhando força com muitos estudos na sociedade atual. E o termo surdo-mudo, né, para a gente caminhar aí para a reta final, muitos de vocês devem estar se perguntando e já devem ter ouvido falar. É correto? O termo surdo-mudo existe? Não, gente. O termo surdo-mudo é uma terminologia absolutamente inadequada. Então, você como futuro professor tem como parte da tua prática de disseminar conceitos corretos, de combater fake news, né, e de combater palavras que possam gerar preconceitos. Então, o surdo-mudo utilizado, né, ele implica numa suposta inadequabilidade de que as pessoas que nascem surdos não podem falar. E isso não é verdade, porque os nati-surdos são perfeitamente capazes de falar. O aparelho fornador dele é idêntico ao das demais pessoas. O que acontece é que ele não consegue, né, ouvir. O que lhes falta é a capacidade de ouvir. De ouvir a própria fala e, portanto, de monitorar com o ouvido o som da sua voz. Não tem ideia alguma de como é realmente o som da fala. Não tem noção de correspondência entre som e significado. Sua fala pode ser até muitas vezes comprometida na amplitude, no tom, com emissão de muitas consoantes ou outros sons, às vezes ao ponto de ser inatingível. Mas isso não significa que ele é mudo. E que eu tenho como testemunho a Rebeca, que se vocês olharem, ela é surda profunda e foi educada numa abordagem que não foi de Libras, ela aprendeu Libras depois de adulta, mas ela aprendeu a fazer leitura labial e ela fala. E no começo, quando eu convivia com ela, a fala não era compreensível. E depois, tanto de eu ouvi-la e quanto dela praticar essa fala, hoje, a fala dela, embora um pouco robotizada, é perfeitamente compreensível. Então, como os surdos não conseguem monitorar sua fala usando ouvido, ele tende a aprender a monitorá-la usando outros sentidos. A visão, o tato, senso de vibração e sinestesia, ou seja, faz uso de outros sinais. Então, a partir de hoje, você, nosso aluno da Univesp, que está tendo a oportunidade de ter essa aula, não utilize mais, nem verbalmente, nem na sua escrita, o termo surdo-mudo. Ele é inadequado. Nesse sentido, eu espero que vocês tenham aprendido, né, a diferença dos modelos e da concepção e do conceito de deficiência auditiva e surdez, e que vocês, a partir de então, possam se apropriar para poder melhor ter a prática pedagógica com os seus alunos da Libras, né, que vamos aprender nas nossas próximas videoaulas. Muito obrigado, bons estudos para vocês. Em caso de dúvida, não hesite em perguntar. para o próximo vídeo. Legenda Adriana Zanotto